Fala gente, tudo bom? Jones com mais um vídeo, sejam bem-vindos, espero que vocês estejam todos bem, tá? No vídeo anterior nós falamos sobre você viver, né? Ou você existir, que existem pessoas que elas só existem, estão ali só existindo, fazendo peso, né? E outras pessoas que realmente vivem a vida, de uma forma simples ou não. Uma vez eu usei um termo falando sobre pessoas que vivem vidas simples, mas são famílias unidas, que o pouco que eles têm, eles partilham e são felizes. E pessoas que muitas das vezes têm muito, têm uma condição financeira muito grande, só que não têm harmonia na família. Não existe união ali, comem sempre em mesa separada, nunca tem ali aquela reunião de família. Hoje em dia é difícil você ver isso, né? Mas só que a gente pode inverter os papéis também. Tem casos que pessoas são super simples e são arrogantes, não se dão bem também. Da mesma forma que existem pessoas que têm condições financeiras altíssimas e vivem super bem. Então a gente nunca pode generalizar alguma coisa, né? Então esses dias eu vi uma moça falando que ela tinha nojo de pobre. E o duro que tem pobre, que tem nojo de pobre também. O cara é pobre, é mais fodido do que o outro e fala mal do outro. Perdão. Então tem uma realidade, gente, que eu aprendi a viver assim, eu não gasto minha energia mais. Sabe? De querer ficar entendendo o porquê das pessoas serem assim, porquê que elas fazem isso. Meu, eu vivo a minha vida. Eu tento ser luz onde eu estiver, faço a minha parte. Então, a ganância, né? Muitas coisas que a gente vê nos dias de hoje, a famosa ganância. E o que é a ganância? As pessoas falam assim, ah, é o desejo exagerado de querer ter dinheiro e tal. Então a ganância é envolvida em qualquer setor. Mas um dos substantivos aqui, que a gente pode ler, ó. Ganância é um sentimento humano que se caracteriza pela vontade de possuir tudo o que se admira para si próprio. É a vontade exagerada de possuir qualquer coisa. É um desejo excessivo, direcionado principalmente a riquezas material, nos dias de hoje, pelo dinheiro. E aqui embaixo, pessoal. O que é uma pessoa gananciosa? O significado do ganancioso. É um adjetivo que possui muita ganância, ganancioso, que faz referência ao lucro em exagero, que tende a ser ambicioso, substantivo, masculino, indivíduo, ganancioso, ambicioso ou cobiçoso. A ambição, no caso, em exagero, ela já se torna uma ganância. A pessoa que ela tem uma ambição de querer melhorar, é legal, você tem que ter ambição para você viver, para você conquistar seus objetivos. Mas quando isso ultrapassa os limites de ambição, já começa a se tornar ganância. E você acaba prejudicando outras pessoas, acaba fazendo muitas outras coisas. Então são coisas, pessoal, que se você não tiver um controle sobre a sua vida, você acaba desandando, cara. Qual que é o segredo? É você aprender a valorizar os pequenos detalhes da vida. Coisa simples que muitas das vezes você não valoriza, você não pensa. Você fala assim, ah não, isso aqui não tem importância. E é o que realmente tem valor. Cara, eu estou com 34 anos. Faço 35 em julho agora, de 17. Como eu queria ter minha mãe por perto, cara? Poder dar um abraço nela, poder dar risada com ela de novo. A solidão, pessoal, é algo muito triste. Você aprende a lidar com a solidão. Você aprende a viver bem sozinho. Só que você não tem com quem conversar, você não tem com quem partilhar seus resultados, seu sucesso, suas dores. Partilhar das suas lágrimas. Isso é muito triste. Então, se você tem alguém do seu lado hoje, carrega a mão para o céu e agradeça. Fala, cara, essa pessoa é muito especial. Valorize, cara, as pessoas que estão na sua vida. Valorize, porque depois que elas se vão, não tem o que se fazer. Então, você tem a oportunidade hoje, agora, de fazer a diferença. Tanto na sua vida pessoal, profissional, sentimental, familiar. Então, faça, faça o que tem que ser feito. Trate bem. Não precisa pagar com a mesma moeda. Seja amor, seja luz, seja verdade. A sua verdade. Se você não concorda, muitas vezes, com o que algumas pessoas vão fazer, vão falar. Se você não tem a oportunidade de opinar, escuta e segue a tua vida. Às vezes, a gente tenta opinar para falar alguma coisa, a gente acaba sendo o ruim da história, né? Então, cara, a gente convence com o exemplo. Não com os palpites, com as opiniões. Guarde sempre isso. Tente sempre dar um bom exemplo, que é dessa forma que as pessoas vão observar e vão enxergar você. Deus abençoe. Valeu.